Salve, salve galera! Tamo aqui em Campos do Jordão! Aí galera do meu canal, se inscrevam! Subindo no teleférico! Só alegria! Olha o teleférico aí, ó! Vamos que vamos! Vou estar filmando na volta pra vocês Campos do Jordão Show de bola, hein? Rapaz do céu! Campos do Jordão Boa! Mico, co aqui? Carca pôla! Hááááá! Vááá! Fala! Que da hora Que da hora Olha só que vista bonita Show de bola Campos do Jordão, São Paulo Tem um mato aqui do lado Olha a altura Campos do Jordão, São Paulo Vamos filmar a volta galera No segundo vídeo para vocês Estamos indo para o Parque do Elefante Somos no pico do Javari Estava meio Devagar lá Não dava para ver Por causa das nuvens E parou o teleférico Olha Douglas Essas paradas Vai quebrar as pernas Meu Deus do céu Olha só A altura Nossa senhora Rapaz, vai dar um frio na barriga Vai descer de a pé Campos do Jordão Que da hora Meu Deus do céu Essas paradinhas Quebra a perna Depois que eu parei no meio dos carros Tem mais Nossa senhora Meu Deus do céu Meu Deus do céu É galera Desembarcando aqui agora Rapaz do céu Teleférico Valeu, valeu Abraço galera Se inscrevam no meu canal No You You Obrigado.